Olá amigos mais uma vez aqui na laje gente e hoje gente eu vim aqui falar com vocês sobre pitaia para vaso se é que existe isso né e sobre alguns algumas pessoas falam sobre adubo para botar em vaso adubo próprio para pitaia para botar em vaso então hoje eu quero falar um pouquinho sobre a minha experiência lembrando que eu não sou o dono da verdade gente eu não sou o dono da verdade que às vezes a pessoa acha que a gente é o dono da verdade não é a minha experiência aqui que eu gosto de passar para vocês que me segue aí e que sabe que eu mostro aqui o que dá certo que não dá certo ok então tá aí gente é primeiro muita gente vende mudas aí de pitaia e falar essa pitaia é variedade boa para colocar na colocar em vaso é ver a variedade de pitaia para vaso é gente isso não existe conforme a minha experiência estão existe não existe uma variedade de pitaia que é boa para colocar em vaso qualquer pitaia dá para botar em vaso qualquer variedade da mais cara a mais barato da maior do que dá mais um fruto maior e aqui dá o fruto menor dá para colocar em vaso então então para com isso tem gente aí que só para aumentar o preço da muda da pitaia que é quer dizer que fica fazendo propaganda aí mercado livre da vida também tem muito pitaia para vaso não existe isso não existe toda a pitaia serve para botar em vaso eu tenho aqui várias variedade eu tenho aqui ó a brune de flor vermelha até abrir umas flores a noite mas eu não tinha pó e perdi é aqui ó a orejona da nicarágua aqui a paloura aqui ó tem duas muda aqui dentro ela subiu aqui fez esse emaranhado aí se você olhar ali você vai ver que tem um fruto ali tem outro aqui ó da paloura lembra que a paloura não precisa de polinizar né gente é aqui é a boreal red ó tá linda 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 tem um tem uns frutinho lá na frente tem uma flor ela tá aqui dentro do vaso também na verdade aqui eu tô em cima da laje eu tô no segundo andar em cima da laje das pitaia que estão aqui tá em cima da laje tá em vaso então qualquer pitaia dá para plantar em vaso aí eu sei que os amigos estão perguntando para mim reinaldo e qual o adubo usar no vaso é gente eu sempre sempre falo eu não sou agrônomo mas no meus vasos eu trabalho só com matéria orgânica aqui em especial trabalho com esterco bovino e o humus de minhoca é lembrando que eu mesmo fabrico meu humus de minhoca já mostrei várias vezes aí meu sistema e o churume também que eu uso diluído 10 por 1 então é isso basicamente que eu trabalho aqui nos vasos aqui em cima da minha laje não uso é um monte de adubo que existe aí é forte fruta forte cacto já comprei isso aí já fiz teste não resolveu nada gente é fiz teste em vaso aí ficou do mesmo jeito primeiro que é um tipo de adubo caro esses adubo é que a gente compra aí falando que é bom para pintar é primeiro que é caro segundo que não funciona é a mesma coisa você ter colocado é você coloca ele e ele e não colocada no mesmo e não substituir a matéria orgânica então eu trabalho aqui só com a matéria orgânica eu sei que alguns amigos perguntam mas e lá na chácara na chácara eu tenho que pintar em vaso lá na chácara eu tô colocando o super simples no vaso um pouquinho de super simples porque lá eu fiz análise de solo a minha terra lá falta o fósforo que é o super simples então eu tô colocando um pouquinho dentro do vaso para corrigir o solo lá na chácara aqui não aqui é só matéria orgânica então tá aí vai fazer um plantio no vaso basta colocar bastante matéria orgânica uma terra bem bem arejada com a drenagem boa vai resolver todos os problemas aí ok galera então mais uma dica aí do canal quem não é inscrito no canal se inscreva aí quem tiver interesse em mudas é só entrar em contato comigo tá lembrando que eu tenho várias variedades ó tá aí ó minhas mudas algumas mudas aqui outros estão lá na chácara então quem que tiver interesse em mudas é só entrar em contato comigo aí meu rei falou galera um abraço fica com Deus e tamo junto aí um abraço